Senadora da frente parlamentar em defesa dos povos de metrisa africana, porque nenhum outro parlamentar assumiu essa tarefa como negro ou negra, porque essa representação não está na Assembleia Legislativa. E nós votamos há poucos dias atrás as cotas no Poder Judiciário para os negros e negras. E eu imaginei que seria uma votação tranquila, porque obviamente, vindo do Poder Judiciário, a própria proposta. Vocês acreditam que nós tivemos um debate acirrado e muitos votos contra, e muitas abstenções dos parlamentares contra as cotas para a negritude no Poder Judiciário. Então o racismo é indiscutível na nossa sociedade. E o que eu quero dizer aqui, no meu lugar de mulher branca, é que nós, brancos e brancas, temos a obrigação de nos somar nessa luta. Porque nós somos os beneficiários do racismo. Os parlamentares que votaram contra as cotas por negros e negras, do judiciário, os que são contra nas universidades e em outros espaços, estão, em geral, pensando nos seus próprios interesses de branquitude. E só quando nós demonstramos claramente o quanto o racismo é perverso e o quanto a branquitude se beneficia desse racismo, é que nós vamos poder, de fato, combatê-lo com maior força. Então eu quero me somar nessa luta junto com vocês. Quero dizer que nós do PSOL estamos na linha de frente para enfrentar o racismo e sabemos que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E o dia de hoje marca a luta do povo negro. Não é a Isabel que nós referenciamos, é Tandara e todas as lideranças do povo negro que enfrentaram a escravidão e a derrotaram e que nós seguiramos enfrentando e derrotando diariamente porque essa escravidão não terminou. Um abraço, muito obrigada.